O que é o Senhor? O que é o Senhor? E já não sabes nem mesmo o que fazer O coração chora por não ter saída Situações não resolvidas te arremessam a solidão Tenha certeza que pra tudo tem jeito E o Senhor não desistiu de te ajudar Se a tua luta é tempestade que não passa Não há um que Deus não faça Pra dar vitória aos filhos seus Deus abre o caminho pra você passar Acaba a tempestade e a cura do mar Enfia os seus anjos pra não te lutar A bênção já é sua, basta acreditar A porta que Deus abre e ninguém pode fechar A bênção já é sua A bênção já é sua, basta acreditar 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 E o Seu modo de agir Na paciencia Ele possui as nossas vidas Mesmo as suas vestidas Ele tem a solução Amém, Senhor, Deus abriu o caminho pra você passar É pra uma tempestade que é o mundo derrubar É que eu os seus olhos perguntei o lugar A minha sede é sua, a sua atividade A porta que Deus abre e ninguém pode fechar A vitória deseja Ele abre a porta pra você passar Ele faz caminhos no leito do mar E a tempestade ele só abre a mãos Ele abre a porta pra você passar Ele abre a porta pra você passar Hoje alguém falou só A minha sede é sua, a sua atividade A tempestade ele só abre a porta pra você passar A minha sede é sua, a sua atividade 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 Só de tudo ver Neste momento Vou abençoar Proveço de Deus Proveço de Deus, irmã Que a fé no Senhor Vem te seguir A sua família no nome de Jesus Cristo Aleluia O sorriso que me habita Em seu rosto Pouco a pouco Ele desapareceu Diz que tudo está vestido Vai me vendo iludido Em fantasia mais Foi arremessado Com trocais A sua idade Pelos andavares Chora bem No brilhado Procurando a paz Mas eu quero Jesus te ama Quero te ver E me diz Que o povo te sorriu Tu pode acessar Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só o meu nome Se beber Se beber Nunca me estres sozinho Se beber Nunca me estres sozinho E em breve É solidário Mas sou um Deus Que tudo pode Tudo ver Neste momento Vou abençoar Você Vou abençoar Você Vou abençoar Você Vou abençoar Você Que no seu momento De luto No seu momento Difícil Ele Todo o tempo Vou abençoar Nesta noite Eu tenho certeza Que aqui Só tem A paz Amo Adorado Se зал Se Amor Eu Amor Aleluia Am sudden Como Davi, eu quero adorar Diante da morte, não vou me encostar Ele adorou naquela situação Depois que o filho morreu Quem sabe pode ser assim no dia de hoje Mesmo a nada exceção, Deus a chama adorador É muito difícil na provação a louca Abre mão da própria dor e o adorador Esse adorador já amanhece adorando Esse adorador já tem um lado esperando Esse adorador quando o abismo morra Pode ver que se eu esteja Esse adorador não tem momento e nem hora Abre a mão da própria dor e o adorador Ele se ergue agora O que sabe o que sua adoração Abre a mão de Deus e o adorador já amanhece adorando O Senhor está sendo movimentado Sou a tua vida de hoje Sou a tua casa Sou a tua família Levante a mão de Deus e o adorador já amanhece adorando O Senhor está sendo movimentado Abre a mão de Deus e o adorador já amanhece adorando Ao ver Davi, aconteceu o mundo, foi o que escolheu, o que se encontrou, arrastou o seu coração, Deus criou o seu amor através da sua coração, esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando, esse adorador quando abre sua boca, pode ver a estrela de ser, esse adorador não tem momento, não tem hora, não tem momento, Eles virem aqui e agora, porque sabem que sua adoração, move a mão de Deus, move a mão de Deus, move a mão, move a mão de Deus, Adore, 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 A CIDADE NO BRASIL Adora-me, adora-me, adora-me Já amarei esse adorando, esse adorador Já tem milagre esperando, esse adorador Quando abre sua boca, vai em pé e espremecer Esse adorador não tem momento e melhora a qualquer momento Eles guiam e adoram, porque sabem que sua adoração Move a mão de Deus, a frente é a luz Move a mão de Deus, move a mão de Deus Adore Vou adora, vou adora-me, adora-me Move a mão de Deus, move a mão de Jeová Vou adora, vou adora-me, adora-me, adora-me Move a mão de Jeová Aleluia! 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 Nada pode me deter Deixa o pé ficar minha mãe Escolhida pra vencer Meu chamado é de adorador Fui criado para o teu louvor Muitos querem me fazer parar Mas não, eu não tenho uma conquista Deus está na frente da batalha Meu louvor é a minha alma Vou vencer Eu vou vencer Vou adorar, vou adorar Meu louvor é a minha irmã de Jeová Vou adorar, vou adorar Meu louvor é a minha irmã de Jeová Vou adorar, vou adorar Meu louvor é a minha irmã de Jeová Vou adorar, vou adorar Meu louvor é a minha irmã de Jeová Nada pode me calar Nada pode me deter Ninguém vai te deter Desde o vento e da minha mãe Você é uma escolha pra vencer O nome de Jesus Escolha pra vencer Meu chamado é de adorador Fui criado para o teu louvor Muitos querem me fazer parar Mas não me mudem uma pra conquistar Deus está na frente da batalha Meu louvor é a minha arma Vou vencer Vou vencer Eu vou vencer Vou adorar Vou adorar Pelo amor e vai de céu Em nome a mãe Boa Dora Boa Dora Meu amor de paz do céu e com a mão de Jeová E com a mão de Jeová Boa Dora Meu amor de paz do céu e com a mão de Jeová Vamos pedir a glória a Deus Boa Dora Aleluia Estava sentada ali E assim me viram o coração da vontade de louvar o Senhor por este louvor A gente traz a cidade Deve ser uma Vamos agora para Jesus Isso aqui é só um ensaio Seja mais um ensaio no céu O nome do Senhor Faça paz Meu Deus é lindo demais E sabe agora o nome do Senhor Jesus Abre o teu coração na presença do Senhor A de toda cidade Deve ser linda Abre o teu coração na presença do Senhor Amém Reunidos Tantando as armas ao rei Filhos de Deus Amém 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 Idות Que Andaram por aqui Percando a Palavra Vem aos te abraçai Vem aos teveließ Paulo e diabos Meu João, Abraão, Exato e Jacó Queria a justiça do que tem que ser dançado Abre de Deus Reunidos Cantando as mães a ver Prestimento ao pensamento Que é a realidade Pois dá Oh, Aleluia Aleluia Eu vou te entender com o nosso coração Que nós vivemos só no céu Perguntando o teu nome, Jesus Aleluia Aleluia E quando se ficarmos Em comunhão com Cristo Naquela luta cidade nós iremos orar Seremos, Senhor, Deus Frente a frente Cantaremos naquele imenso morar Seremos anjos que eu fiz Amém Amém Reunidos Cantando as mães a ver Queremos somente prazer É muita alegria Amém 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 Seu nome é um chanai, adorai Adoro o nome dEle Seu nome, seu nome, seu nome, seu nome Para o bebê, vamos cantar aqui Vem distante eu te vi Parada à beira do caminho Cabe espaço e sem direção Te sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive em maus momentos Mas aqui é todo dia a vez mais louca Hoje é assim, amor E tanto sofrimento Mas se eu declaro que chega uma hora E Deus vai te dar o quê? Você vê se caí Se a cura do inimigo for satisfe levantar Ele até não descobera o que vai te parar Foi um time com ele separado para vencer E reinar com ele Deus vai na frente Garantindo a vitória para os filhos de Deus Quebrando as correntes Se chegar ao inimigo porque é Deus Mas se a cura do inimigo for satisfe levantar Não há como não nos ver Lá no oeste Nossa senhora se humilhou O tal de faraó Exaltou a Israel Pensa bem que aquele povo Não está com mais a morte Minha vida Mais a morte Minha vida Tudo que você tem Não há mais aí Não há mais aí Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Eu já dai Adorai Adoro o nome dEle Ele é meu verdadeiro Ele te ouvindo Te levanta nesse chão Eu vou ver Eu já dai Adorai Adoro o nome dEle Mais a morte Minha vida Mais a morte Minha vida E tem uma saída Mas não tem uma saída Para de ti o campeão Deus te abençoe Deus te abençoe Amor Amor Que a justiça adoramos nesta noite. Que a justiça do Espírito, Senhor, na tua presença, que a dor em tua nome. Resolva o teu nome, meu Senhor, e a justiça do Espírito Santo. Que queremos declarar a vitória do amor nesta noite, o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vai dar o nome dele Vai dar a morte vir a vida Vai dar a morte vir a vida Vai dar a ti o campeão Vai dar a ti o campeão Vai dar a morte vir a vida Vai dar a morte vir a vida Assim comigo Vai de mim Vai de mim Vai de mim Vai de mim O campeão Vai de mim Vai de mim Obrigado.